Olá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos resolver lá o problema da centrifugar para gente dar aquele foco 100% na defesa e na produção de do químico lá preto né o militar eu vou fazer aqui inicialmente a minha o sistema de centrifugas tá posteriormente talvez a gente tenha necessidade de modificar de local mas por início eu acho que eu não vou ter nenhum problema tá ele não precisa de nada para acompanhar somente o material então eu costumo colocá-lo tudo junto mesmo tem estresse uma ligação básica né é só mesmo aqui a gente desceu o material e zero branco a presinha é um local de alto risco E aí o material vai vir aqui a gente vai armazenar esse material é colocar o material aqui né e aqui a gente vai soltar esse material e beleza aqui gente isso aqui a gente vai botar fazendo modelo inicial isso aqui não há modelo final tá modelo tempo horário depois a gente vai fazer um processamento aqui real real da parada né vamos lá aqui vai ser uma dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze dois e aqui eu só vou ter um tá vai acontecer esse aqui ele vai jogar para cá para cá para cá e joga para cá e joga para joga para cá na verdade na verdade eu tenho que fazer o com filtro mano é um filtro em sensor de filtro falta ter esse aqui ó só falta mesmo isso aqui e a cadê o com filtro em seu seu com filtro 12 a beleza porque eu só preciso de dois mais para logo tudo aí velho e esse daqui ele vai pegar o bom já que a gente vai precisar e esse daqui de cima ele vai pegar urânio ruim e é o apagadinho tá E aí e pronto galerinha aí a gente começa a processar tá e como é que funciona essa aqui ele vai usar 10 10 minério de urânio e ele vai processar esse minério ele vai soltar aqui os materiais e tá aí ele pode soltar o ruim e tem a chance de soltar o bom só que a chance de soltar o bom é de 0,7 por cento então é muito pequenininha a chance de vir um desse tá aí já tá coletando do ruim aqui ó já tá com oito já do ruim então mano isso aí demora por isso que eu quis adiantar porque isso aí demora muito é a gente vai ter que juntar pelo menos uns 20 desse bom tá para justamente a gente ter um passo sem 20 né o subsequente beleza gente então aí tá processando não tem mais o que eu não fazer aí o carinho vai coletar vai continuar coletando lá o material e solo tá beleza referente isso aqui dá para esquecer por um tempo aí pelo menos uma hora a uma meia hora aí poderia fazer mais para ficar mais ágil esse sistema mas mano como a gente tá no corre lá então eu não vou fazer isso tá aqui ó a gente tá no corre maluco lá por causa dos ataques a gente tá sofrendo então deixa eu pegar aqui né eu tenho isso aqui eu preciso de muito disso aqui né beleza vamos lá galera vamos construir aqui agora é uma base a nossa base científica do 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 marrom do preto né vamos lá a gente precisa desse pretinho de três itens a gente precisa de duas linhas de entrega de mercadoria de mercadoria de produtos né e uma de saída desse material então bem simples bem básico sim pão de entender vamos lá então vou deixar aqui um dois espaço três quatro cinco seis a seis de espaço e eu acho que já tá bom por enquanto né depois a gente pode até melhorar isso aqui sem estresse então aqui vai ser o de saída e aqui vai ser de alimentação tá o que vai trazer os produtos E aí e vamos lá e a gente vai fazer o peitinho pelos pretinho e não precisa esse negócio funcione a minha maravilha não tá gente não precisa que ele produz alguma coisa porque aí a gente já consegue fazer os updates lá de melhoria e tal né é melhoria de dano velocidade dispara essas coisinhas assim e aí a gente fica super sossegado tá o exame a agulha tá sinistro né não para gente o pior que toda vez que eles estão encostando eles estão destruindo tá destruindo muito é pouco não mas agora a gente tá começando a produzir razoavelmente tá deve ter que ir lá velho gente eu vou lá vou resolver essa bronca aqui vou adicionar mais alguns a gente tem meio pouquinho a torrida aqui mas são as torrentinhas ali ó que eles vão destruir tudo velho a gente já destruiu já a gente não vai pensar nem a beleza cadê o cara eu tô seguro velho o que complicado mano problema que eu tô recebendo ataque de todos os lados todos os lados sem exceção aí é que fica o problema e quando você tá recebendo de um lado só você mano sufoca só lá você não vai ter tanto estresse assim com com grandes problemas né de 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 manição porque você vai tá focando e aí quando eu não tá dessa forma aí eu espero aí eu espero ou lá vamos fechar lá aqui o negocinho tá vamos lá parece que não foi tão sério que eu tenho imaginei agora aqui velho e tá aqui caiu tudo em e aí eu deixei lá deixe lá então galera foi lá resolvi ali botar umas defesinhas e também concluir aqui a o layout né só falta agora a gente levar os materiais vamos começar pelo material mais básico que é o esteército O que de novo apresenta isso quer mais ou só um texto nesseией primeiro esse método né se ela tem que fazer um pouco de demasia Application para sombra tá ele fazer um pouco a mais deixa eu limpar isso aqui eu tava estou fazendo aqui aqui os penhascos os explosivos né para penhascos também para gente limpar que essa área e a nossa aqui não né e como empate essa área aqui e vai limpar necessariamente agora de imediato né mas assim que a gente tiver disponível de passar por aqui ele vai vou meter bala aí tá um beleza a gente vai produzindo aqui vai 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 destruindo então essa área aqui onde tá os tipos vermelhos eu vou ficar ampliando o lado de cá então nessa área lateral aqui não vou poder construir isso aí quando era que eu tava pensando em construir nessa região aqui essa região aqui eu acho que é bem favorável apesar que a gente vai ter que andar bastante com os materiais aí mano não tem problema tá a nossa o que pode que o negócio fique funcionar Olá primeiramente a gente precisa de indústrias de vão fazer a contabilidade logo ali porque aí a gente vai ter que fazer as indústrias é uma vez e meia o que a gente precisa justamente para que a gente consiga sobrar tá esse tipo de munição pelo menos inicialmente necessário necessariamente uma vez e a gente não vai falar um ponto dois a mais do que o necessário vamos lá para a gente produzir esse bichão aqui ele dura 10 segundos né e para a gente produzir vamos lá é 10 segundos para produzir isso aqui para produzir a munição é três segundos então vamos lá uma receita disso aqui só gera uma munição né e a receita tá aqui já era dois pacote científico em bastante coisa então para cada um bicho desse a gente já vai gerar dois pacote sentir tá bom vamos lá aqui é três segundos lá é 10 segundos né então quer dizer que a gente tem um indústria um indústria 3 segundos 2 indústria 6 3 indústria de 9 segundos né então a gente vai ter para cada três indústrias a gente três indústrias de munição perfurante né é e a ver a olha é e aí e para aí e para e para aí que eu tô 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 deixando as usinas lá assim lembrei vamos lá então para cada uma eu vou arredondar como se fosse 9 tá gente para facilitar então esse 10% que vai sobrar vai ser o excedente para a gente armazenar a sobra dessa munição perfurante então a gente pode até colocar mais né então seria o seguinte então para cada três segundos a gente para cada uma indústria de munição perfurante bom e a gente vai produzir essa munição em cadê em três segundos né então um indústria dessa aqui ela sustenta três indústrias de pacote científicos então para cada uma dela a gente precisa ela sustenta três e sobra dez por cento né então a gente precisa que é uma duas três quatro cinco indústrias né a gente precisa cinco indústrias então a gente vai precisar aqui de cinco indústrias né de munição perfurante a gente vai trabalhar com seis tá então vou colocar um a mais vamos lá vamos colocar aqui aí seis aliás antes da gente trabalhar com elas vamos fazer um outro cálculo a gente sabe que a gente precisa de seis dessas mas a gente tem que ver o tanto que vai precisar de munição normal para alimentar essa daqui né a gente precisa de uma munição ali ó uma munição e uma uma chapa de aço né vamos lá aqui a gente quando a gente produz isso aqui vai gerar uma e só precisa de chapa de ferro maravilha e ele demora ali um segundo tá e aqui demora três então para cada uma indústria dessa aqui ela tem de três dessas aqui como a gente vai trabalhar com três indústrias da vermelha então a gente vai precisar de apenas duas de munição amarela tá então ele é duas dessa e seis dessas daqui vamos lá o que é que eu o livro layout não pequeno layout visitou não precisa ser nada ai meu Deus quanta diferença então aqui vai ser o amarelo e aqui um dois três três quatro cinco seis o vermelho tá bom então aqui ele já vai diretamente ter lançado para cá né o a produção a beleza e aqui a gente vai coletar esse material então aqui também a gente vai ter que ter outro carinha aqui para coletar os outros materiais que a gente vai precisar para construir esse perfurante que é o chapa de cobre e o chapa de aço beleza é o que a gente vai puxar agora a gente vai ver se a gente consegue puxar os dois juntos aqui se for impossível senão a gente vai ter que dar um jeito onde é que tem chapa de aço por aqui não tem né tem uma super a capa de aço aqui desse legal e também tem cobre aqui perfeito e atacar você meu querido e assim a gente você aqui vir aqui bem ó e aqui e aqui e aí o que a gente precisa e aí E aí a mesa uma opção ali né vamos por baixo gente porque eu não sei se eu vou construir alguma coisa aqui em cima tá melhor vim por baixo e quando terminar esses negócio aqui de pedra vai ficar com essa área toda aqui limpa beleza vocês para cá até aqui pronto perfeito e aqui agora a gente só precisa trazer as chapas de ferro né que é um material que está faltando lá embaixo e aqui em cima próximo a gente tem um deveria ter né não não deveria não tá certo porque a gente não tá produzindo a mano agora se deu ruim aqui ó aí aí dificulta a vida da pessoa né mano dificulta a vida do cabra mano meu Deus não existe não vamos lá a chapa de ferro não olha chapa de ferro não né ferro só cara eu vou puxar daqui mesmo a misericórdia não sei se vocês escutarem uma assombrada aqui eu moro na ladeira e o cabra safado acelerando desse jeito e tá querendo encontrar Jesus só pode o caramba vamos lá aí vem aqui e para cá pronto show de bola beleza beleza e aí aqui 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 mano que o negócio totalmente as avessas né E aí E aí E aí beleza vamos lá aquele produz aqui Oi e a gente a gente e parece que parece aqui beleza a gente joga para cá cá e pronto e aí ele vai coletando esse material né vamos ver se ele vai atender bem aqui a a oferta a demanda tá qualquer coisa a gente adiciona mais um beleza aí aqui é só faltar o material solta aqui o material solta aqui solta aqui solta aqui solta aqui beleza só que aqui eu vou dar uma pausa um dois três quatro aí aqui eu vou colocar baús passivos porque eu vou fazer baús passivos esses baús eles no futuro servirão para mim alimentar né com as minhas necessidades ele vai trazer tudo aquilo que eu tiver sobrando acho que eu precisar na verdade né a beleza a casa que eu vou passar aqui pelo meio e como aqui já tá formadinho né já tá tudo certinho e aí desgraçou foi tudo aqui agora e aí e aí vai passar não aí a beleza mas é que foi o show beleza aqui Vestão a gente precisa da munição perfurante a munição perfurante a granada talvez a gente consiga juntar elas já que só precisa de uma delas uma mão de cara então o botão aqui mesmo tá então beleza então aqui agora a gente tá atendendo por mais um monte de materiais né parte importante disso aqui tudo velho é que a gente vai começar a armazenar vai demorar um pouquinho para 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 a gente atender tudo né sem por cento aqui da parada mas já já normaliza para mim aqui né de normaliza tudo para a gente atender toda esteira aqui com esse material aí a gente vai começar a armazenar e começar a armazenar e eu vou deixar armazenar tudo tá até depois que eu não precisar mais para a gente tiver fazendo fabricando aí arma de urânio as coisas assim mas deixa eu ver se tá chegando munição aqui a beleza tá chegando sim tá tá aprendendo super bem já pegou mais beleza tá aprendendo super bem exatamente como planejado gente seguinte episódio já tá enorme eu vou finalizar por aqui então aqui a gente acrescentou mais produção eu não vou deletar que tá ali né que já tá produzindo lá embaixo porque a gente tá precisando de muita munição muito mais muita muito muita tá ó a 800 maravilha eu acho que agora vai dar para completar ali a defesa porque mano esgotou tudo lá tá esgotou literalmente toda a munição a galera usou tudo a gente conseguiu quatro já a gente precisa de pelo menos 20 para poder iniciar o aí os outros projetos as propostas lá é justamente isso aqui ó deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês velho a de mano não estou achar a isso aqui ó a gente liberar isso aqui aí a gente vai reprocessar os urânios ruins né que a grande a grande maioria 90 e 99,03 por cento né 99,3 por cento então ele vem muito aí a gente vai usar ele né vai reprocessar ele no verdinho aí a gente vai ter mano produção infinita de de urânio verde esqueceu o nome dele mas é o verde clarinho né que é o bom que a gente usa para produção de energia então com ele velho aí a gente vai ter energia maravilhosamente exuberantemente é positivo vocês eu posso dizer e aí o mundo vai virar para mim e aí a gente vai ter superávit gigante energeticamente falando e aí a gente vai trabalhar em cima disso aqui ó só que pai é a delícia tá é gigante e já dá para gente produzir esse layout já dá para a gente já tem tudo aqui tudo que precisa desse lado a gente tem aliás tem até a gente a gente não tem né mas a gente pode fabricar né ó eu não sei aqui no meio do posso para a gente não morrer né a mandar que ele tá pedindo até ativo né velho é nem mas acho que não vai precisar mas olha só tem um vapor isso aqui a gente pode fabricar isso aqui mandou 274 e vai pé lá embaixo né é a cana é pouco sobre subestação a gente eu liberei a pesquisa mas eu não tenho é que a gente tem isso aqui é fácil de fazer é isso aqui a gente vai ter que fazer a parte na verdade né e aquele ele faz aqui um quadrante aqui e para coletar água próxima né mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso não sei se eu aterra que faria isso eu acho que não mas aí tem um bom solicitador bom provedor ativo que é o que vai enviar um determinado produto tá e seria o produto final ruim né depois que a gente utiliza urânio e só tá o resto aqui é tudo sim bom bem sim bom mesmo olha o que eu falei para vocês todo mundo sem munição aí e aí tá uma bagateira gente vai encerrar por aqui vai ter um like tá se inscreve no canal caso você seja novo aí e vamos embora tá próximo episódio a gente vai dar continuidade aqui o roleplay porque continua sinistro tá mas agora ficou um pouco mais fácil próximo episódio velho a gente vai focar é somente em produzir isso aqui tá gente pacote científico o muro a gente já produz mas a gente produz ele em uma escala muito muito pouco suporte não foco industrial tá aí o próximo episódio a gente vai focar ele em produção de fato industrial justamente para atender a oferta a demanda na verdade dos pacotes científicos né a granada ele já é um negócio um pouco mais elaborado tá é um pouquinho mais elaborado para produção de granada eu na verdade não é não eu jurava que tinha chapa de aço mas é só chapa de ferro e carvão carvão a gente já tá coletando então tá suado chapa de ferro é que talvez seja um problema porque a gente não tem uma linha de alimentação muito positiva a inicialmente ele possivelmente vai dar algum tipo de problema mas mas no contexto geral a gente consegue produzir aqui muito fácil beleza então mano próximo episódio a gente vai focar nesses dois aqui e não são coisas difíceis não tá muito pelo contrário são bem simples eu vou precisar fabricar algumas máquinas apesar que eu acho que essas daqui eu acho que já daria eu acho que faltaria umas três aqui eu acho mas a gente vê no próximo aqui tá eu só vou construir aqui para falar mas a gente ficar com as 20 a 25 indústrias e aí a gente estará no próximo episódio tá bem tirando isso eu vou colocar aqui munições e só o salve salve galerinha tudo bem com vocês aqui que foi o Luís estão de volta com mais um vídeo Zildi a vitória os meus irmãos você tá curtindo a série mano é de um like dá aquele suporte para gente tá esmaga mesmo mano like e também se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo de hoje tá gente e vamos lá no último Luliprey a gente tava justamente conversando sobre vamos fechar aqui a questão da produção do da granada né tem a granadinha deixa eu ver se eu acho aqui granadinha né que só precisa do carvão e chapa de ferro chapa de ferro aí já tá trazendo o carro bom mano a gente tem por aqui perto aqui ó só que eu não lembro onde não tá muito longe não tá ali ó tem um carrozinho aqui só trazer ele para cá agora o negócio é por onde fica aqui embaixo tá lá tá dá para gente passar por aqui por baixo dá para gente passar ali por baixo vamos embora ou a gente poderia passar aqui por debaixo no contínuo que eu acho que seria bem mais interessante né vamos lá ah deixa eu levar esse material para lá gente decida como é que vai fazer né e eu também tenho que fazer a contabilidade a beleza e aí tá tá beleza não problema não vamos embora eu acho que só vai ter uns dois desse aqui o máximo três né dois só é um perfeito eu vou dar um timezinho aqui vamos fazer o cálculo lá a ver não precisa ir lá não daqui mesmo dá para fazer aqui a gente faz em dez e aqui a gente faz em oito bom então se a gente tem a gente tem quanto lá mano eu acho deve ter 12 né ó três três nove seis nove dez onze doze treze quatorze quinze e mano acho que o meu espalho tá todo errado então hein tá bom bom então tá certo e a peraí peraí deixa eu fazer o cálculo novo aqui um é quinze né quinze quinze vezes dez vai dar cento e cinquenta básico tem 50 segundos né e aí se a gente pegar esses 150 segundos de dividir por oito ele vai me dizer a quantidade de produção que eu teria que ter né do isso aqui da granada é porque aí a gente vai tá ele faz a oito outro faz a dez até quase um por um assim por mim e se eu tenho 15 lá mano e cadê 15 e então é mano tá frente fala comigo que eu tava fazendo errado tá tá fazendo um cálculo por tempo bruto e no bate tá ele vai dar exatamente o oposto daquilo que eu quero ele vai dar uma proposta uma relação de maior para menor e é oposta de menor para o maior né então seguinte para cada quatro fábricas de granada né quatro fábricas de granada uma duas três quatro né para cada quatro eu vou fazer cinco lá a indústria de funcionária então eu preciso de 12 indústrias aqui para poder suplir a minha demanda lá e eu esqueci de fazer isso aqui velho então vamos na sério vou dar um forte gente por uma parte de um só para eu produzir isso aqui e não vai demorar de imagem demais beleza consegui aí botei para fazer um mod fábrica já tá saindo e eu também já fiz uma ligação aqui para a gente trazer a chapa né a gente vai precisar lá para poder montar chapa de ferro e carvão sucesso tá tem estresse aqui agora basicamente aqui é só montar vamos lá eu preciso de 12 aqui a gente tem um quatro mano só dobrar aqui tá sucesso um dois três e isso aqui é muito mais do que eu preciso tá gente então aparentemente está tudo aqui aparentemente beleza aí aqui isso aqui isso aqui Granada, 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 granada Beleza, aqui também já está tudo bando então Ah, vou passar para cá vocês Belezinha, 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 belezinha Tem muita coisa para a gente pesquisar ainda com os Tossian Lave azul ainda tá gente Então eu estava justamente tentando adiantar isso aí Beleza, só que aqui mano, eu vou ter que sugar isso aqui Eu nem preciso né, porque ele consome muito carvão então Eu acho que ele já vai dar por si só Beleza Beleza Não, não vai dar Mano, é muito carvão mesmo Muito, muito, muito carvão, mas está chegando aí Beleza Beleza, show de bola, então com isso aqui agora a gente vai produzir o que a gente queria né Vamos colocar um bolzinho aqui A gente vai pegar esse material e vai armazenar aqui E aqui a gente vai jogar lá de cá E beleza Agora a gente vai ter que levar para lá E eu já vou direcionar por aqui tá Ele já vai cair aqui que já vai ser direcionado para lá né Vamos só acompanhar Para cá, para, 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 para Tomitão Passou aqui, opa Deixa eu colocar mais Cara, vai essa daqui que essa daqui é longa Agora sim Beleza, só falta agora o murinho Tá, vamos lá Focar agora para o murinho O murinho é simples Simples demais o murinho Aí eu já paro Já acabo com aquele murinho lá de cima E eu posso focar basicamente só aqui mesmo Vamos lá A produção de murinho Ele é muito rápido 05 E lá é 10 Então para cada indústria de murinho Ela tem 5 indústrias lá em cima Na verdade 5 num É 10 segundos né Então aqui seria 5 segundos No total é E aí a gente dobra a produção né Mas é 2 unidades Então a cada 1 segundo A gente vai atender um boizinho lá Então 1 indústria vai atender 10 1 indústria de muros atende 10 A gente Mano, o que é isso Isso A produção destruída A produção destruída A produção destruída Ai mano Parece que acabou a munição ali hein Parece que acabou a munição ali Parece que acabou a munição né Mano, não para tá gente Eu tô dando os cortes ali Acabou amantecendo todo mundo ali ó Ah Mano, quando você tem drone Tudo Tudo fica mais simples né Mano Tranquilo 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 Então, vamos lá Uma indústria de muros já é suficiente para atender É... Cadê? Eu preciso Aqui ele produz Em 10 segundos Eu produzo 2 muros em 1 segundo 2 muros em 1 segundo Então, é... Eu vou atender 10 indústrias com 1 fábrica Aí a gente vai em melhor isso aqui Cadê? Muros, muros, muros Só tijolo e pedra Então, aqui mano A gente bota Só para ficar sobrando Tá gente? Só para sobrar mesmo Vou colocar 4 E aí a gente precisa somente A do tijolo Então, aqui você sai Tá Você sai Saída, 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 saída 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 E aqui a entrada Dos tijolos de pedra, né? Vamos aproveitar e dar aquela limpada aqui Pois é, aqui a gente já tem uma produção funcional Então mano, suavaço Não 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 Beleza, então aqui agora ele já vai receber o produto, já vai estar sendo armazenado, né, beleza Eu vou colocar esse carinha, ele joga pra cá, e agora sim, a gente tem o muro, tá, a milhão Deixa eu ver se esse muro dá pra gente passar aqui, eu acho que não, aí não dá não Mas dá pra passar ele aqui, dá pra passar ele aqui, aí lá a gente encosta, beleza Deixa eu puxar aqui Beleza Show, então agora a gente vai estar atendendo tranquilamente aí a nossa produçãozinha aqui de pacotes científicos black, né, o militar E aqui a gente vai fazer o vídeo, né, coloca aqui um passivão, aqui vai ter um carinha armazenando e outro jogando pra fora E aqui a gente já vai puxar pra cá E aí ele já vai ser direcionado, né, ele já tava pronto pra isso Belezinha? Tudo funcionando aí, mano Vamos ver aí os primeiros pacotes Saiu, hein? Hum, velhice Velhice E aí já tá armazenando aí material que é excepcional, né Então aí a gente já tá produzindo, mano, bastante coisinha Maravilhosa Mente Beleza E ele vai jogar e vai jogar aqui na ponta de cá Então, perfeito, tá Agora temos pacotes científicos operacional Eu tô com graves problemas ali, se eu tô produtivo Não sei se vocês estão vendo ali que minha produção de cobre, mano, claramente tá sendo insuficiente Claramente Claramente Está sendo insuficiente Pra minha demanda, tá Beleza, gente Vamos lá Com isso aqui a gente fecha o pacote científico black, né E o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou focar justamente na torre laser Finalizando essa torre laser Ela não vai ser muito lenta pra gente produzir ela, né E aí a gente vai entrar A gente vai coletar ela o mais rápido possível E a gente vai iniciar uma produção de escala com ela, tá Cara, eu vou arrumar o lugar mais fácil possível pra gente adicionar ela Porque Ela vai ser basicamente esse arrumadinho aqui, tá De torre aqui que a gente tem Então Não importa O que importa é que tenha Tá disponível pra gente Beleza Gente, seguinte A gente já tá encaminhado aqui agora Até começar a pesquisa A gente vai focar somente nas pesquisas relacionadas à defesa, né Então Essa vai ser a minha prioridade laser Laser Consome muita energia Energia que a gente já não tem Calma A gente vai Vai ter que Dar uma reformulada nisso aqui Tá vendo? Mas vamos lá Qual vai ser o foco aqui agora? A gente já tá pronto Já conseguimos nosso objetivo Eu vou tentar finalizar a construção desses negócios aqui Desses setores Desses dois setores produtivos Principalmente pra gente poder Compartilhar ainda mais A produção ali de De chapas de cobre E aqui a gente vai fazer a produção de aço E ali depois a gente vai ter que reformular e construir mais Mais produtos Coisa que a gente não tem muita coisa assim Demasia Principalmente aqui as fornalhas Pra tudo isso Pra tudo isso Gente Por enquanto não tem nada que fazer não, tá Só vou esperar ali o timer Chegar, né E continuar as minhas pesquisas Enquanto isso eu vou adiantar Essas duas construções aqui No que for possível a minha pessoa E é isso aí, tá E aí eu volto aí com novidades Tchau Tchau Tchau